O seu personagem despertou, ele se tornou um portal que permite a manifestação de um mito na realidade, do seu mitói. Mas o que é o mitói em City of Mist? Nesse e nos próximos vídeos eu vou falar um pouco, explicar um pouco esse conceito no jogo. Pra começar, a base é que o mitói, o mitos, é o mistério. O que é ele exatamente, ninguém sabe. No geral ele é uma história, uma ideia que quer se manifestar na realidade. Ele pode ser uma lenda sobre pessoas, sobre lugares, sobre poderes, pode ser uma divindade, pode ser uma figura da cultura pop. Mas não dá pra saber se essas lendas, elas realmente existem em outra realidade, se elas são frutos apenas do nosso inconsciente coletivo. Porque ela nunca vai ser pura, porque ao tentar se manifestar através do seu personagem do portal, ela já se corrompe com o hospedeiro. Se torna uma amálgama às duas coisas. Ele vai começar a se manifestar no hospedeiro, normalmente num momento de crise, seja uma crise, um perigo físico real ou uma crise existencial. Mas também não dá pra saber o que causa essa crise. É sorte, é destino, é o próprio mito que manipulou tudo pra isso acontecer? Vai saber. E mesmo quem é o portal, não dá pra saber direito. Pode, por exemplo, a rainha de copas pode usar como portal uma mulher rica e poderosa. Porque a mulher já tem algumas características do próprio mito. Mas o mito também pode se manifestar em alguém que aparentemente não tem nada a ver. O rei Arthur pode se manifestar numa garotinha de rua vietnamita de oito anos. Mas por quê? Será que ela tem uma característica desse mito? Ou ela tem a potencialidade, tem espaços ainda para se formar e o mito pode se aproveitar mais para moldar ela da forma que ele quer? Todas essas perguntas do mito, o que ele é, por que acontece, estão em aberto no City of Mist. E isso não é só porque os autores não quiseram explicar. Faz parte do cenário e da mecânica do jogo. Parte da ficha dos personagens são os mistérios. Existem mistérios, perguntas que eles têm a respeito do mito que eles não sabem responder. E isso vai influenciar mecanicamente o jogo. Eu vou explicar as regras do mistério lá pra frente, quando a gente chegar na parte de regras. No final só tem três coisas que a gente tem certeza sobre os mitos. Eles são uma fonte de poder inimaginável. São mistérios para além da compreensão. E eles sempre querem contar suas histórias e vão fazer de tudo pra isso acontecer. Ainda tem bastante coisa legal sobre os mitos, eu vou continuar falando. Se você tá curtindo City of Mist, dá uma olhada no site da editora Retropunk. E com o cupom narradores10 você consegue 10% de desconto nesse jogo sensacional.